Você quer ser aprovado no exame PMP e não tem confiança de que você está preparado, vai conseguir, que você tem condições de se preparar adequadamente? Nós podemos te ajudar com algumas dicas importantes com relação a isso. Primeira dica, você precisa pesquisar todas as informações com relação a certificação, para que você conheça exatamente como funciona o processo de inscrição. Além disso, você precisa saber a forma adequada de se preparar, ou seja, quais os temas que você precisa estudar para que você consiga estar bem preparado e consiga ser aprovado ou aprovado no exame. Terceiro ponto importante, você precisa acreditar que você consegue. Nós temos milhões de profissionais certificados PMP no mundo. Ah, isso significa que é uma certificação fácil, professor? Não, pelo contrário, é uma certificação difícil de você conseguir. Porém, se você se preparar adequadamente, você vai conseguir atingir um nível de confiança em que você estará apto ou apta a se preparar e ser aprovado no exame. Confie na gente, nas nossas dicas e se tiver alguma dúvida, registre aqui embaixo, que eu vou te esclarecer com o maior prazer. Você consegue. Tente, se prepare e vá lá.